Olá, eu sou a Amadou Valdei, tenho 16 anos. Amadou, a bola fugiu. Olá, eu sou a Amadou Valdei, tenho 16 anos e vim da direção e jogo no Seno Real Esporto Clube, sou meio do centro. Aos 16 anos, Amadou Valdei já dá a que falar. Estreou-se na primeira eliminatória da Taça de Portugal, um miúdo entre os mais velhos. Tímido, de poucas palavras, mas apaixonado pela bola. Como é que começaste a jogar futebol? Bom, comecei isso desde a Guiné, comecei desde criança, na rua, na rua, assim, entre casas, assim, jogávamos assim, tipo, metemos pedra, assim, para fazer baliza. Eu gostava de fazer golos. E fazias muitos? Sim, sim, fazia muito. O meu sonho é para ser um dia um grande jogador de futebol. Em algum clube em especial? Em Barcelona, assim, Manchester, é o meu sonho, é o clube do meu sonho. Um sonho que se vai concretizando aos poucos. Há dois anos veio para Portugal em busca de um futuro melhor. E no seu caminho surgiu o Real Sport Club. As pessoas daqui do Real são muito pessoas boas e me ajudam muito. Tanto os que não jogam, tanto os jogadores. Estão a me tratar muito bem e me ajudar muito bem. Qual é que foi, assim, o momento mais feliz que já viveste aqui? O jogo da taça. O jogo da taça. Foi especial? Sim, foi especial. Porquê? Porque é um passo, é um sonho. Estavas nervoso? Nervoso? Estava um pouco mais depois. Assim que o árbitro apitou, passou? Já passou. E vou chamar já a atenção do telespectador do Canal 11 para o camisola 66 da equipa do Real Sport Club. Jogadora baixinho que vem ali no meio da equipa do Real. Tem 16 anos apenas. Chama-se Amadou Baldé e faz hoje o primeiro jogo como sénior e com a camisola do Real Sport Club. É, portanto, o jogador terá aqui hoje um jogo, com certeza, para mais tarde recordar-se. O que é que este menino tem de especial? Este menino é mesmo, mesmo muito especial. É um menino que deu nas vistas na formação, que não chegou aqui à equipa sénior através de relatórios que tivemos. Observámos e logo desde o início notou-se logo perfeitamente que ele é diferenciado. Mesmo a nível tático é um jogador diferenciado. Ali há isso uma qualidade técnica muito acima da média e vai ser mais um jogador que nós iremos apostar com calma, não queimando etapas e será mais uma aposta do nosso clube. E assim foi. Depois da estreia na Taça de Portugal, foi logo blindado com uma cláusula de 15 milhões de euros. Ele tem noção que não é algo que seja muito normal na idade dele, mas estamos plenamente convictos, que demos um passo certo. Será bom para toda a gente. Mas voltemos a Amadou. Do bairro da Áfia, na Guiné-Bissau, ficam as saudades. É um meio muito difícil, assim. Tens saudades? Tenho, tenho, tenho. Já não vais há quanto tempo? Dois anos. Dois anos? Sim. E a tua mãe está lá? Sim, está. E com que frequência falas com a tua mãe? Sempre, sempre falo para o telefone. E o que é que ela te diz? Ah, ela diz que tem saudade de mim. E tu tens? Também tenho. Sim, te falo da minha mãe, de meu irmão mais novo. Por um lado, a maturidade de não esquecer a família. Por outro, a juvialidade dos 16 anos. O que é que tu gostas de fazer nos teus tempos livres? Jogar FIFA. Inamoradas, nada? Nada, nada. Não? Nada, ainda não. Porque para Amadu, o que vai contando é mesmo o futebol. Quais são as tuas características como jogador? Como é que és? Eu sou um jogador muito rápido e bom nas fintas e também bom no bater na baliza. E bom também no fazer os golos. Como é que vais festejar o teu primeiro gol? Eu vou ficar de joelho, agradecer a Deus. Assim é, Amadu Baldé. Tá. Obrigada, Amadu.